Estou aqui no meu amigo Mauro de novo, agora está fazendo um tanque de peixe do lado do terreno, essa de cá, essa mais pertinho aqui, é aquela que no outro vídeo, vou deixar o card aqui em cima, aquela que no outro vídeo tinha acabado de se plantar aquela mais antiga, está dando milho já, e pronto, a minha moto está na frente aqui vai ficar mais ou menos dez por vinte Mauro mais ou menos que tamanho aí vai ficar? 10 por vinte A profundidade Um Show Já vai praticamente fértil irrigada né? O milho está lindão, já está dando ali, eu acho que até antes do prazo Vai dar certo Vai dar certo Aqui é usado a pilafra e a água da pilafra e ligar o milho que a água da pilafra da pilafra com o resto de ração já vai ser ligado para as pilafras Sim, sim, excelente Essa máquina que está inserida, esse aqui é o primeiro que a gente está fazendo que a gente está fazendo Olha só Olha só Vai cavando Vamos pegar a pilafra é o reservatório para guardar a água moss Sim, sim Deus quiser Olha só Primeiro tanque de Mauro aí Acabou ficando um pouco mais profundo Acredito que aqui deva ter Por volta de 2 metros de profundidade Mas como ele falou Uma barreira Uns 10 por 20 Como é que vai ser o sistema Ali atrás daquela árvore tem A casinha de Fontana Motor Como ele já mostrou Como nós já mostramos aqui A água vai vir por ali Toda aquela extensão Vai subir aqui perto da pocilga Vai vir até aqui O tanque Depois essa água vai ficar com os peixes Vai ficar como se fosse um reservatório Que é a parte mais alta do terreno E quando sair essa água aqui dos peixes Vai para ali Para o milharal Aí essa água já vai praticamente Fertirigada Uma água com irrigação Já que ele vai ter As peixes do peixe E o restante Da ração Também na água Essa água vai ficar ainda melhor Para o plantio Quando ele estiver com água aqui Futuramente eu volto a fazer outro vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse aqui no interior do Ceará Muito, muito, muito seco Se vocês observarem aqui Como é que está ao redor E com um pouquinho de água O que é que Mauro fez aqui Tudo verde Olha o sítio próximo Tudo seco Uma maravilha Comentem aí o que acharam Se puder dar aquela força Já sabe É só clicar no curtir Comentar qualquer coisa Compartilhar com os amigos Vamos para os próximos vídeos Obrigadão